Acertei, esse merece o X-Ray, esse tem que ter, SACO SHOTE! Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o noturno e no vídeo de hoje estou aqui de volta com o Sniper Elite V2 Vamos prosseguir, que é a nossa terceira missão, que é encontrar aqui agora o escritório de Schwarzenegger Bom, está ali no mapa, está ali apontando onde temos que ir, só que eu não sei Bah, poxa, será que é pra cá? Eu acho que não, nós temos que dar a volta, mano Isso aí, mano, deixa eu ver, eu acho que é pra cá É... ouço... hum, desculpem Ui! Ai! Eles não me viram Cadê eles? Ah, já morri Ah, já morri Nossa, esse zunindo aqui no ouvido é tenso Checa esse corpo aí, leve mais Minhas balas estão acabando Minhas balas estão acabando Ui, 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 vem aqui Cadê? Corre, vai explodir Pelo menos um morreu Ah, minha bala acabou Ah, minha bala acabou Ah, não, mano, você não vai me matar aqui não, né? Ai, gente, cadê? Necessite bala Necessite bala Ui, ui, será que eu peguei a munição? Peguei Carrega essa bagaça aí, mano Ui Vai vim aqui Da munição Dá munição Zato Tô esquecendo de checar os corpos Isso aqui vem mais Deixa eu checar corpo aqui Ah, vai me matar o caralho, mano Beleza, eu acho que tá limpo aqui Só que tem mais gente aqui Cadê? Ah, é ali, ó Ah, e tem gente aqui atrás Cadê? Ah, apareceu Ah, bora prosseguir aqui, mano Foda-se Será que vai ter um inimigo aqui? Olhem, vem Tem... Tem gente atrás de mim Recupera esse fôlego aí, mano Caraca, tô vendo só minha... Será que vai ter gente aqui, mano? Será que vai ter gente escondida aqui, mano? Acho que não Vamo correndo Vambora correndo Estão chegando aqui no escritório do Schwarzenegger Ah, que que eu não posso vencer? Você não pode vencer Bom, beleza Chegamos aqui no escritório do Schwarzenegger Vou tomar a minha água aqui Essa cutscene aí Os cientistas não tinham onde ser encontrados Mas eu continuo procurando Esperando encontrar alguma coisa que me levaria a eles Ah... Ah... Moela! Este lobo Moela! Este lobo Está vindo Eu sou muito... O bastardo do Schwarzenegger Eu sou muito tradutor Ixi 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 Agora ficou... Nossa, pegou... Pegou a gente no Flare No Flare Ixi Fudeu Fudeu, mano Caraca, já fui metralhado aqui por todos os lados, mano Esse aqui nem precisou da... Da bolinha Nem precisou da bolinha Caraca, mano Aqui vai ficar tensa Ui, 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 tem lá em cima Nossa, mano Nossa, mano Será que ele vai descer aquele trouxa? Ui! É, mano Olha só Morreu Lá na frente Deve ser Sniper aqui lá ou não Olha só Mata esses aqui mais perto No olho No olho Estourar aquele botijãozinho de gás ali Ou não Nossa, tô sendo metralhado aqui Que isso, mano? Que aconteceu? Beleza Quero x-ray Só que não Só mostrar a balinha... A bala voando longe, né? Caraca, mano Que tensa esse aqui Vou morrer Eu tinha que usar o cover, né? Só que eu não sei jogar O cover aí O cover aí ia me ajudar Bastante Tomou um saco aí, mano Só que não Ah, tá ajudando o amiguinho Que lindo Que lindo Morra, mano Tem mais aí? Cadê? Só que eu não tô vendo Apareceu Apareceu Ah, até que enfim Tomou aí na coluna E agora? E agora? E agora, mano? Será que tem mais? Tem que fazer o que mesmo? Esse filtrate Tipo, sair daqui Ixi Ah, eu pensei que fosse inimigo Tem mais gente aí ou qua? Olha Acho que sim Eita, apareceu Corre, Noturno! Bora voltar lá Volta lá em cima Na posição mais privilegiada Ele subiu, olha lá, ó Estão subindo Cadê? Ali, ó Olha lá, ó Não morreu Agora eu morri Nossa, mano Me dá uma raiva quando eu meto Tipo, tem que atirar Muitas vezes Olha só Toma, toma Cadê? Tem mais que eu sei Explodir aquela Aquela bagaça ali Olha lá, ó Peguei andando Moving target E agora? Agora eu vou Tipo, meter a... Meter a cara a tapa aqui A cara a tapa Minha cara a tapa Tipo, tem muita munição aqui Olha, ó Checar esses corpos aqui Tem mais gente aí? Tudo... Ah, beleza, vambora Tá lá na frente Tá lá na frente Ui, ui, ui Carrega, noturno Mano do céu Ui Tem mais Tem mais Caraca, pode tremer Caraca, tipo, ó, tô sem fala aqui Os caras estão tudo correndo É que vai... A gente vai morrer Corre Foda-se os inimigos Ai, ele cansou Corre, maldito Corre, ai, 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 ai Corre Corre Foda-se os inimigos Caraca, eu pensei que eu ia morrer Gente do céu Putz Corre, noturno Ai, lag, lag, lag Ai, 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 eu vou morrer Ai, corre Ui, objetivo completo E agora? Ai, tem que chegar na final Ixi, eu tô cercado Sai Vamos, vamos Ui Cara, tem, tem sniper Ai, eu vou morrer Sai Esconde aí Respira Que tenso, mano Ai, porque esse sniper, mano Tipo, vamos tentar matar Porque a gente não tem o... Matei Matei Maldito Sem o Fox Time Olha só Olha o tanto de gente que desceu Acertei Esse merece o x-ray Esse tem que ter SACOXOTE Caraca, mano Estão vindo aqui Morre, malditinho Morre Você é o próximo Caraca, mano SACOXOTE Merece o x-ray também Não Ah, mano Tipo, cadê? Mano Ui, 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 ui Ah, ele é lá em cima Pera aí, ele não foge não Morreu Pede ajudinha pro seu amigo te carregar Sai daí, noturno Caraca, sai daí Tipo, tem mais aí Será que eu consigo chegar lá sem morrer? Se aparecer gente aqui vai ser na facada, na porrada Beleza Beleza, eu acho que não tem ninguém aqui Deixa eu ver aqui Sou muito cego Ah, corre, mano Corre, mano Corre, mano Corre, mano Corre, por que você pariu de correr? Corre, mano Corre, mano Corre, mano Yes Conquista alcançada Aprendiz de Sniper Só que não Ai, a gente bebeu uma água aqui Então, pessoal Finalizamos aí a terceira missão Foi em duas partes, como eu falei Pra não ficar um vídeo bem longo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiverem gostado Deixem aquele like, aquele favorito Pra me ajudar aí na divulgação do canal E se você não for inscrito Se inscreva Então, até a próxima Um abraço Falou Fui